Sobre a prova e inscrições, você tem no www.meiamaratona.dbh.ai.com.br Dadá, Vladimir Lemos, o Zói de Belo Horizonte, coloca uma peruca loura no Dadá e coloca para cantar Florentina, esse chapéu é do Tiririca. Rapaz, eu vou aceitar porque ele está sendo criativo, mas eu estou morrendo de ar. Eu vou te contar, eu sou cristão, mas você vai tropeçar numa pedra, ô cabra. Olha, inclusive, ele vai falar de Tiririca daqui a pouco.